Fala pessoal, estamos aí de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos dizer que é uma segunda parte de um vídeo que é muito acessado no nosso canal foi o vídeo que eu ensinei as pessoas a como assistir a Rede Globo oficialmente através do aplicativo Globoplay vendo a programação ao vivo através da internet, seja no celular, seja no computador, totalmente de graça a questão é, que eu até deixei claro naquele vídeo que infelizmente o aplicativo Globoplay ele é bloqueado em muitas cidades do Brasil e também no exterior por quê? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso mas é questões de contrato da Rede Globo com as afiliadas que operam nessas cidades mas há sim um modo de passar pra essa situação e conseguir assistir e nesse artigo eu vou ensinar exatamente isso como você assistir a Globo ao vivo de graça usando o Globoplay tanto em cidades bloqueadas, seja em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo antes de nós continuarmos, não esqueça de dar o like pessoal isso ajuda bastante o nosso canal, você já pode dar o like agora se não gostar depois você dá o dislike e também, se for a sua primeira vez por aqui, assine clique aqui no botãozinho vermelho, se inscreva no canal ative o sininho que você vai receber notificações quando tivermos novos vídeos aí beleza? Então vamos lá ao tutorial depois da nossa vinheta Então pessoal, vocês vão fazer o seguinte infelizmente se você for no aplicativo Globoplay não tem como mesmo, não tem como acessar de modo nenhum porque a Globo utiliza vários modos de detectar a sua localidade pelo aplicativo e você não vai conseguir mesmo com uma VPN porém, há outro modo de fazer isso que é através do próprio navegador o que vocês vão fazer? A primeira coisa é instalar um aplicativo de VPN vocês vão entrar lá na sua Play Store vão clicar aqui em VPN.lat VPN.lat é o primeiro aplicativo que vai aparecer aqui vocês vão instalar esse aplicativo, eu já tenho instalado aqui depois que vocês instalarem, vocês vão clicar em abrir pronto, abriu, ele vai carregar aqui não se incomode com propagandas, ele tem bastante propagandas pois é um aplicativo gratuito e aqui você tem uma lista de países para você conectar o Globoplay só funciona se estiver no servidor do Brasil e em São Paulo e em outro lugar que funcione então você vai clicar aqui em Brasil depois escolhe aqui se tem vários servidores no Brasil vários em São Paulo você vai clicar aqui em qualquer um de São Paulo vamos clicar nesse terceiro aqui feito isso, você vai clicar em Connect, no botão verde pronto, aqui está conectado então a primeira parte você já fez e agora, agora sim você vai abrir aqui o site Globoplay.com vamos lá Globoplay.globo.com com esse aplicativo aberto aqui muita gente se engana porque lá no outro vídeo falaram que era tudo mentira que ele é um aplicativo pago de fato, se você clicar aqui em Seja Assinante você vai abrir aqui várias opções para você assinar é óbvio mas vocês não irão fazer isso se você ainda não tem uma conta na Globo.com você vai clicar aqui clicar em Entrar clicando em Entrar você vai ter aqui a opção de entrar com o seu login da Globo é isso aqui que é gratuito se você não tem um login da Globo você vai clicar aqui em Cadastre-se clicando aqui você vai criar uma conta da Globo e você vai poder utilizar em vários sites todos os sites da Globo depois que você criou você vai voltar aqui para o site da Globo Play vai clicar novamente em Entrar e agora sim você vai entrar com o seu e-mail da Globo que você criou anteriormente depois clique aqui em Entrar colocou seu e-mail sua senha clique em Entrar agora sim notem que vai aparecer uma aba aqui escrito agora na Globo você vai clicar aqui e pronto vai iniciar aqui a programação da Globo que está passando nesse momento na emissora lembrando que se for a sua primeira vez que você vai acessar vai aparecer uma opção para você autorizar a sua localização não faça isso se você fazer não vai funcionar você vai clicar em Não agora clicando em Não você automaticamente irá abrir aqui a programação da Globo então você vai estar aqui com essa programação aberta em qualquer lugar do mundo isso vai funcionar agora vamos ver como vocês vão fazer no computador só lembrando que se você for acessar o Globo Play em uma cidade bloqueada quando você clicar aqui em Agora na Globo diretamente no site vai aparecer a seguinte mensagem assim ative sua localização depois vai aparecer a mensagem que o canal TV Globo fora da área de cobertura o que vocês vão fazer? primeira coisa vocês vão no seu navegador e digitar chrome.google.com barra webstore aqui é a loja de aplicativos do Chrome você vai digitar agora pesquisar por free VPN lembrando que todo esse tutorial vai estar aqui no link no primeiro link da descrição ensinando passo a passo vocês vão instalar a primeira opção que tiver aqui eu já tenho ela instalada vou tirar ela para fazer o passo a passo certinho vocês vão clicar aqui e vai clicar em usar no Chrome depois adicionar a extensão e isso vai adicionar essa extensão free VPN no seu navegador feito isso vai abrir esse íconezinho bem pequenininho azul do lado aqui da fotinha sua bem aqui vocês vão clicar clica nele vai abrir um quadradinho azul depois vocês vão clicar no menu que é essas três listas bem aqui na lateral depois em change location e agora vocês vão digitar aqui Brasil com Z daí ele vai procurar aqui o país vai achar aqui o Brasil vocês vão clicar ele já vai conectar diretamente em um servidor VPN deles aqui no Brasil esse é o segredo clicando aqui basta você ir lá agora no globo.com vou ensinar o passo a passo aqui que muita gente acha que tem que assinar que tem que pagar mas não depois que estiver aberto o Globoplay você vai clicar em entrar não é em assinar entrar e vai criar uma conta da Globo se você não tiver ainda então você vai preencher tudo isso aqui vai criar uma conta vai escolher um e-mail seu e vai criar essa conta depois que sua conta estiver criada só seguir o passo a passo você vai voltar vai colocar seu e-mail aqui eu já tenho o e-mail eu vou salvo aqui você vai colocar seu e-mail e vai clicar em entrar isso é totalmente gratuito não precisa pagar nada entrou você já registrou sua conta agora basta ir novamente em agora na Globo clicando aqui se aparecer a mensagem ativa na localização você não ativa a localização pula e pronto a programação da Globo vai aparecer aí na tela do seu computador não importa a cidade ou lugar que você esteja então é bem simples seguindo e lembrando que esse passo a passo repetindo está no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário e aí e aí